Ah, merda! Bah, que merda, cara, eu saquei sem querer o botão Ai, parou de gravar Olha! Olha o ar, vão! Aonde? 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 Aí, ó! Agora, acabou! É na direita, cruxiu! Ficou! Ficou, ficou! Ficou, ficou! Vai, vai! Ficou, ficou, ficou! Será, será? Ficou, ficou! Ficou! Ficou, 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 ficou! Ficou! Não saiu, não saiu. Não saiu. Não saiu, não saiu. Não saiu. Não saiu, 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 não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Ei, o time está parado. O time está parado. Ei, o time está parado. 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 o time está parado.